Estamos aqui na presença do ilustre prefeito municipal de Cereodora, Fersilho Conforto Lorena, Cilindro, o vulgo Cilindro. E hoje recebeu aqui a presença do deputado Odair Cunha. E aí, prefeito, o que significou a vinda do deputado Odair Cunha? Olá, meu amigo Waldinho, prazer em receber você aqui no meu gabinete. E aí, a todos que estão, evidentemente, vamos ver depois. Mas a visita do deputado Odair Cunha, ela se faz muito importante, não só pelo fato que, por sinal muito importante pra Eleodora, que foi a liberação do veículo para o Conselho Tutelar, que é uma política onde o deputado Odair fez uma emenda ao orçamento da União do ano passado, cerca de 480 mil reais, e que, felizmente, Eleodora foi contemplada com essa emenda onde o deputado Odair nos indicou pra receber esse veículo. Mas, além dessa importante visita a Ele, oficialmente, nos entregar esse veículo, isso vem mostrar a união e o sincronismo que o município de Leodora, através do seu prefeito, exerce junto ao mandato do deputado federal Odair. O que eu diria pra vocês? Por que essa grande importância? Hoje o deputado federal Odair, ele trabalha com cerca de 51 municípios, é uma liderança jovem que surgiu do sul de Minas e cresceu muito, ele trabalha com 51 prefeitos eleitos, sem falar outras cidades que o apoiam, e elegeu-se já no seu segundo mandato como terceiro secretário da Câmara Federal. Isso é muito importante, é uma pessoa hoje que dispõe de um prestígio muito grande, e nós temos a felicidade de ter amizade com o deputado, desde quando ele era advogado na Prefeitura de São Bento da Paz. Isso é muito importante pra gente, isso só nos anima no que isso seja referência pra poder conseguir um recurso com o município de Leodora, e às vezes efetivamente um recurso financeiro, mas o próprio prestígio, por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos fazendo a indicação junto ao Banco do Brasil, pra que aumente o número dos funcionários aqui na agência que está tendo uma dificuldade. Com o conhecimento que o deputado Odair tem, ele nos ajuda muito. Você acha que vai significar muito, para o conselho de Leodora, vai ser muito bom essa dificuldade, mas vai ser de muita utilidade, né? Com certeza, né, Baldi, porque quem por observar o trato que nós recebemos, ele é adesivado e ele até preserva as crianças ou adolescentes quando tiverem que ser conduzidos pra alguma situação em que exige a presença deles, ou uma ação do conselho de Leodora, a parte de trás do carro, ele é adesivado, ou você preserva até as pessoas que estão utilizando o veículo quando eles tiverem serviço. Porque nós temos uma dificuldade muito grande no município, nós recebemos um município totalmente deficitável, que tange a veículos, né? Nós pegamos situação muito crítica, e nós tínhamos que usar carros do município, e às vezes nem tínhamos essa disponibilidade do carro, pra uma ação mais efetiva do conselho de Leodora. Então, isso vai ser muito importante, que nós temos um carro novo, onde vai dar sustentabilidade ao trabalho dos conselheiros, que, por sinal, é muito importante pro município de Leodora. Então, a oportunidade, eu quero apresentar aqui a primeira dama, o que você quer dizer a respeito? O que você quer dizer? Bem, Baldi, eu fui conselheira, e eu sei da importância desse veículo, porque quando eu fui conselheira, a dificuldade que os conselheiros têm pra fazer parceria, principalmente com os prefeitos, é muito difícil. Eu acabei desistindo por não ter apoio, e eu tive que desistir. Então, a gente não tinha veículo. Hoje, há uma certa deficiência, né? Que a gente vai lutar pra poder melhorar isso, porque é muito importante, gente, o conselho cuidar, proteger, prevenir. Então, é muito importante. Então, esse carro, eu fico muito alegre de Leodora, hoje, possuir um veículo, né, à disposição da população pra ajudar. E eu sou testemunha das dificuldades que passou, atravessou a vida da época, né? A relevância, ela faz o difícil. Difícil, porque eu não suportei, por falta de apoio, até dos administradores, né? Então, eu fico assim, alegre, estou muito feliz hoje. Eu agradeço a entrevista de vocês. Tem alguma coisa que eu acreditava, né? Hoje, em referência ao que a minha esposa falou, eu já tive felicidade de ser vereador nesse município também, que no carro foi muito proveitoso, está sendo proveitoso hoje na minha gerência sobre a administração do município, né? Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente. Eu me orgulho disso, porque eu acho que o que é positivo a gente tem que afirmar. Quando eu vim para o município, eu sempre afirmei. Hoje eu sou prefeito de todos. E, infelizmente, na administração anterior, o conceito tutelar, ele não foi dado a atenção que eles mereciam. Salários atrasados, estrutura muito ruim. Eu me orgulho hoje, não dou o que eles mereceriam de estrutura para trabalhar. Mas o mínimo a gente está dando, a começar pelo salário deles, que eu pago efetivamente em dia, porque uma pessoa que se dedica ao município, é uma função muito problemática, pelo menos um salário em dia ele tem que receber. E eu me orgulho de poder falar que hoje nós pagamos em dia o descompromisso do município, que pange ao salário, não só dos conselheiros, mas também de toda a área do município. Inclusive, nesse respeito, está havendo muita ressonância. pelo salário, os conselheiros, eu não me lembro, senhor. Que bom. Eu sou testemunheiros. Ainda mais, eu agradeço por você ter vindo aqui me fazer visitar novamente, mas você está sempre à disposição, o nosso repórter aí, e eu, o parabenizo pelo trabalho que está sendo feitado pela administração. Eu agradeço a você. Obrigado.